Olá, bom dia! Eu me chamo Vanessa Santos e vamos juntos hoje entregar as nossas vidas ao Pai para manifestar o seu poder em nossas vidas. Vamos unir a nossa fé numa única voz e assim começarmos essa semana nos braços de Deus. Deixe nos comentários o seu nome e os seus pedidos de oração que nós vamos orar por você. Curta e compartilhe essa mensagem com todos os seus contatos para abençoar mais pessoas com a palavra de Deus. E vamos profetizar com fé a nossa frase da vitória. Senhor, eu consago a minha vida a Ti, para que tudo seja abençoado pelas suas mãos. Em nome de Jesus. Repita novamente para profetizar a sua benção. Senhor, eu consago a minha a minha vida a Ti, para que tudo seja abençoado pelas suas mãos. Em nome de Jesus. Hoje é segunda-feira, dia 15 de novembro de 2021. E vamos falar com Deus. Pai amado, em nome de Jesus, nós estamos aqui para buscar a Tua presença e assim poder receber todo amor e toda luz que emana de Ti. Pedimos perdão, Senhor, de todos os pecados que já cometemos e Te Te clamamos que nos ajude a não cair nas sentações e a nos desviar de todo o mal. Desejamos, meu Deus, que derrame as Tuas misericórdias sobre nós e nos conceda a Tua graça e o Teu poder. Abra, Senhor, todas as portas da nossa vida e libera todos os nossos caminhos. Traga a Tua fartura, meu Pai, e multiplica a sua provisão. Enche os nossos celeiros com a Tua abundância. Abastece a nossa mesa e traga a Tua fartura e a Tua prosperidade. Entra na nossa casa, Senhor, e cuida da nossa família. Restaura o nosso lar. Recupera tudo aquilo que o inimigo levou. Reconstrói os relacionamentos destruídos. Restitui tudo aquilo que foi levado de nós. E traga de volta todo o amor, respeito e a união. Pai nosso que está no céu, santificado seja o Teu nome. Venha a nós o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Porque Teu é o reino, o poder e a glória. Para sempre. Amém. Pai amado, em nome de Jesus, nós pedimos a Ti que nos fortaleça para esta semana que começa. Traga, meu Deus, a confiança e a determinação para seguirmos em frente, em busca dos nossos sonhos e objetivos. E não permita, Pai querido, que a nossa fé esmoriça e que venhamos a desistir. Cura as nossas feridas, meu Pai, e coloca o Teu bálsamo sobre as nossas dores. Traga a Tua paz para tirar toda a nossa angústia e afastar o cansaço e a depressão. Manda embora todo o medo e ansiedade da alma. Afasta os pensamentos negativos. Tira a fraqueza e a insegurança do nosso peito. E nos permita desfrutar da Tua presença em nós. Porque o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do Seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Porque Tu estás comigo. A Tua vara e o Teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim. Na presença dos meus inimigos, onde a minha cabeça com óleo o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor por longos dias. A palavra de Deus para hoje está em 2 Coríntios, no capítulo 4, versículos 16 a 18. E diz assim. Por isso não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos. Interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas o que não se vê. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Pai amado, em nome de Jesus, nós queremos te dizer que não desanimamos. Pois apesar de exteriormente estarmos desgastados, interiormente estamos sendo renovados dia após dia pelo teu poder. Sabemos, Senhor, que as coisas que não se vêem são muito mais fortes do que aquilo que podemos enxergar. Por isso fixamos os nossos olhos nas tuas promessas e não nas circunstâncias ao nosso redor. vivemos pela fé, Senhor, e acreditamos no teu poder em nossas vidas. Fechamos os nossos olhos, meu Pai, para tudo que não pertence a ti e focamos somente naquilo que o Senhor pode realizar em nós. Somos fracos, meu Pai, mas o teu Espírito Santo nos fortalece e nos leva a andar acima de todos os obstáculos e impedimentos que nos atrapalham. Pois queremos viver, Senhor, para fazer a tua vontade e para realizar o teu reino aqui na terra. Porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e, debaixo das suas asas, te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola o meio-dia. Mil cairão ao teu lado e dez mil à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. E eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra. Pisarás o leão e a cobra, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Por quanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. O loei e retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fataloei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Pai amado, em nome de Jesus, nós pedimos a ti que nos acompanhe em todos os momentos dessa semana que começa. Leva, meu Pai, todos os pedidos de oração que foram feitos aqui neste canal. E faz o teu milagre na vida de cada pessoa que orou comigo. Esteja conosco, Senhor, em todos os momentos do nosso dia e nos livra de todo o perigo escondido e de toda a obra do mal. Afasta de nós, meu Pai, todo o laço de morte, das setas venenosas, de toda inveja, mentira e falsidade, dos acidentes e das balas perdidas. Quebra com todas as correntes, Senhor. Bota os espinhos e tira as pedras do nosso caminho. Reconstrói os casamentos em crise e leva embora toda a briga e desunião. Traga a tua harmonia, meu Pai, e a tua paz. Acaba com os desentendimentos, a falta de respeito e derrama o teu amor. Coloca a tua prosperidade em todas as áreas da nossa vida. Traga o pão para a nossa mesa. Concede um emprego, uma renda, a ajuda financeira para este irmão e esta irmã sustentar a sua família e multiplica a sua colheita. Entregamos, meu Deus, esta nova semana ao Senhor e confiamos que fará o melhor por nós. Agradecemos a ti, meu Deus, e colocamos todos os nossos projetos e as nossas obrigações em tuas mãos. E te pedimos que seja feita a tua vontade em nossas vidas. E em nome de Jesus, nós oramos. Amém. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guie e te proteja de todo o mal. Amanhã nós estaremos aqui, se esta for a vontade do Pai. Fique com Deus. Amém. 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 Legenda Adriana Zanotto